Olha, famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino de Franca estão recebendo kits de alimentos básicos, além de frutas e legumes. Meu iaia, meu ioiô foi ver e conta agora como você, pai e mãe de aluno, pode pedir o seu kit. Veja. A entrega dos kits alimentares começou essa semana para as famílias de alunos da Rede Municipal da região norte. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Roberta Chagas, ela que é assessora da Secretaria de Educação. Muito boa tarde, Roberta. Como é que está funcionando esse cronograma de entrega? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Então, a logística de entrega foi feita dividida por regiões. Nesta semana, as famílias que são das escolas da região norte estão recebendo os kits. Na semana que vem, as famílias da região centro e leste, na próxima região sul e na próxima região oeste. Agora, na região norte, quantas famílias serão beneficiadas? Em média, 2.600 famílias. Agora, Roberta, os kits são compostos por quais alimentos? Ó, tem arroz, macarrão, óleo, frutas, lácteos, ovos, né? Tudo aquilo que é nutricional e que os meninos recebem na merenda escolar. As famílias que ainda não receberam, o que elas devem fazer? Então, Márcia, as que não receberam, devem procurar a escola, fazer o cadastro e aí na próxima etapa da entrega, elas receberão o kit alimentar. Agora, a expectativa é de entregar quantos kits e até quando será feita essa entrega? A entrega será feita até o dia 26 de maio, né? Então, no decorrer do mês, a expectativa é 10 mil kits. Qual a importância dessa ação? A importância é garantir que os alunos da rede recebam alimentação durante o período que estão em casa. Ok, muito obrigada pelas informações. Márcia Maria de Franca para o Balanço Geral. Está aí os detalhes, claro, tudo muito bem explicado pelo pessoal da Secretaria da Educação de Franca e a Márcia Maria.